E aí rapaziada que assistiu Aftermath estamos de volta Eu sou o Fabrício e hoje mais um top 10 pra vocês E é sobre um tipo de jogo que muita gente gosta Os Dungeon Crawlers No início de 2017 eu juntei o Lucas, o Zombie e o Zezito Pra falar sobre os nossos Dungeon Crawlers preferidos E eu fiz esse vídeo pra listar meus 10 preferidos E já adianto que mudou bastante coisa com relação ao vídeo de 2017 Antes de começar a lista, deixa eu dar um recado rápido aqui Eu tô viabilizando uma promoção de final de ano aqui no canal Só que essa promoção vai ser toda ela feita pelo Instagram E o resultado vai ser aqui no YouTube Então se você ainda não segue o Aftermath no Instagram, meu amigo Corre lá, segue a gente pra ficar por dentro e poder participar dessa promoção Depois não vai dizer que eu não avisei e ficar de fora E lembrando que antes do final do ano vai ter a retrospectiva de 2018 E minha lista com os melhores jogos que eu joguei esse ano Então até dia 31 tem muito Aftermath pra você ver ainda, meu amigo Chega de papo e vamos começar a lista Na décima colocação, Imperial Assault Um jogo com temática Star Wars vai chamar a atenção de todo mundo Mas o meu foco era nas regras do jogo Todo mundo falava que era uma revisão da regra do jogo Decent Que também é um danger crawler que eu não suporto Eu ficaria muito desapontado de um jogo com a temática de Star Wars Que eu gosto muito, não tem regras bacanas Aí o amigo meu comprou, sentamos pra jogar E meu amigo, eu gostei bastante dessa nova implementação das regras O esquema de você ter dois lados da ficha Pra que se você morrer você pode continuar jogando Mas com estatísticas menores É bem interessante No Decent você tombava no chão Aí voltava no próximo turno full Enfim, não achava isso legal E o Imperial Assault consertou isso No Decent eu achava muito ruim ser o Dangerous Lord, o Keeper Isso no Imperial Assault mudou bastante Se o cara jogar de Keeper ele vai se divertir Não vai ser só um empurrador de miniatura E sem contar que agora já tem um aplicativo Que deixa o jogo bem mais interessante A única coisa que eu não posso opinar sobre o Imperial Assault É a versão Skirmish, um jogador contra o outro Eu não joguei esse modo de jogo Mas muita gente fala bem dele Na nona colocação Gloomhaven O tamanho da caixa do jogo já chama atenção E já faz você querer jogá-lo Sucesso no Kickstarter, um monte de extra Coisa pra cacete Mas o que eu achei maneiro É o sistema de evolução do personagem Você tem uma caixinha onde você guarda as cartas dele Junto com a miniatura, com a ficha Tudo sobre ele Ele vai evoluindo E em dado momento ele se aposenta E se retira do jogo Você precisa começar com um outro personagem Eu achei isso bem maneiro Outra coisa que me chamou a atenção É a resolução das coisas no jogo O esquema de você ter as cartas Com os valores que você vai usando Pra você tentar potencializar o resultado de uma ação Isso é bem maneiro Sai daquela mesmice do resultado de dados Que a maioria dos Landon Crawlers tem A única coisa que me deixa triste Com relação ao Gloomhaven Que ele é um jogo tão grande Que é complicado de levar ele de um lado pro outro Acaba dificultando a gente de jogá-lo Ou você vai pra casa de quem tem o jogo Senta lá e joga Ou não tem como você pegar Levar pra casa de um amigo Pra poder jogar Mas se você quer um Landon Crawler Com imersão E com uma evolução de personagem bacana Gloomhaven é obrigação na sua coleção Na oitava colocação Shadows of Brimstone Shadows of Brimstone veio pelo kit starter Então veio socado de extra Vários amigos meus pegaram E quando o jogo chegou Era quase que toda semana Uma partida de Shadows E no início eu gostei bastante dele Ele tava ali no meu top 5 fácil O esquema de árvores De evolução dos personagens Da resolução dos combates O nome do canal saiu desse jogo Porque o aftermath dele O que acontece entre uma missão e outra Pra mim é o melhor de todos os jogos de Dungeon Crawler Você escolhe se vai ficar nas redondezas da cidade Vai pagar hotel Você precisa ir nos lugares Pra se curar Pra se tratar Pra comprar item Isso é bem maneiro E qual é o lado ruim dos Shadows? No jogo os personagens tem meio do que suas funções definidas O cara que é o suporte O cara que é o green slider Enfim Todo mundo sabe exatamente o que tem que fazer E você só vai ganhando XP quando você vai matando bicho Então se um cara tem uma habilidade Que ele atira muito e mata os bichos Ele sobe muito rápido de XP Então no grupo que eu joguei O cara que tava jogando de Gunslider Ele upou muito rápido E quando ele foi pra cidade comprar itens Ele tirou um item muito roubado Nos Shadows Os itens não são divididos por evolução de nível de personagem É um deck com cartas E você pode pegar aquele item Tanto no nível 1 como no nível 3 E se você pegar um item muito bom no início Você começa a matar todo mundo E o jogo fica sem graça Parece que o desafio vai sumindo Chegou a ter situações Que a gente entrava numa sala Eu benzia o personagem do Gunslider lá Ele caia Largava o dedo E matava todo mundo Zero graça isso Então por causa disso O Shadows foi sumindo da mesa Mas pra mim ele é um bom jogo E merece essa oitava colocação Na sétima colocação Betrayal at the house on the hill Pra mim é o melhor do John Crawler com o traidor O esquema de tabuleiro modular Onde você vai andando Vai liberando novas salas As cartas que vão vindo pra você E você vai entrando no mundinho do jogo Deixa ele bem bacana E também é bem maneiro Quando dá o gatilho de aparecer o traidor Você vai ler aquela historinha escondida Ver o que que tá acontecendo E a forma de se jogar muda completamente O esquema dos seus personagens E perdendo sanidade E as coisas irem acontecendo E tu poder ficar maluco Tá bem, é bem legal Se você gosta de terror e jogo imersivo Betrayal é obrigação na sua coleção Na sexta colocação Level 7 Omega Protocol Se você gosta de ser keeper Esse é o jogo pra você jogar Pra mim ele tem a melhor mecânica de relação Jogadores-keeper do mercado E o porquê disso? Quando os jogadores vão fazendo ações no tabuleiro No seu turno Você vai consumindo uns tokens de energia E no final do turno dos jogadores Você vai pegar esse token de energia E dar pro keeper Então quanto mais coisa você fizer Mais token você vai dar pro keeper E ele vai ter uma coleção de habilidades Pra poder usar e sacanear você Então o colaborativo é testado ao extremo Você tem que ficar ali focado Utilizar da melhor maneira possível Suas habilidades Pra poder usar racionalmente os marcadores Porque se você for ficar usando que nem louco O keeper só vai agradecer E sem contar que a ambientação E a forma como as coisas acontecem no tabuleiro É bem legal Tem esquema de você ir pra abrir portinha Bicho que sai do buraco É bem bacana Pena que ele só tem inglês Então pra quem tem independência de idioma Não vai ter como jogar Na quinta colocação A família Zumbicide Pode me xingar Mas Zumbicide é o jogo mais honesto do mercado E ele fica nessa quinta colocação justamente por isso Porque ele te promete Porrada, tiro, bomba, correria e gritaria E é isso do início ao fim Cada porta que tu abre, meu amigo É um desespero pra saber se vai vir zumbi Vai pegar item Vai nascer novo zumbi Enfim, é um desespero Tem muita gente que reclama porque rola muito dado Mas qual o problema disso? O jogo foi feito pra divertir E enrolar dado faz parte do processo E por ser uma franquia gigante Tu pode jogar lá no medieval No tempos modernos E daqui a pouco no espaço Então Zumbicide Por tudo que ele já me promoveu De alegria, de tristeza De ficar puto Tá nessa quinta colocação do top 10 Dengeon Crawlers Na quarta colocação Mentions of Madness Agora começa a polêmica No vídeo de 2017, meu querido Eu falei que ele era o pior Dengeon Crawler que eu já tinha jogado E realmente, naquela época Eu não suportava jogar o Mentions Mas aí veio a segunda edição Veio o aplicativo E tudo mudou A minha crítica negativa Era sobre o problema que o jogo tinha De de repente as coisas mudavam E você tinha que sair correndo Pra fugir da casa Você acabava não entendendo O que você tinha que fazer Dentro do tabuleiro Mas com o aplicativo Isso ficou sensacional Primeiro que o Keeper Não existe mais Então não vai ter uma pessoa Sentada na mesa Sofrendo e jogando Com uma parada Que não tem a menor graça É todo mundo com personagem E segundo que os eventos Que vão acontecendo Vão te botando dentro do mundinho E você foca absurdamente No que tá acontecendo na mesa E o que eu achei mais bacana Os puzzles estão dentro do aplicativo Então você resolver eles ali Pra poder liberar as coisas E continuar evoluindo no jogo É bem maneiro Então Mentions of Madness Que no início de 2017 Não ficaria nem no top 10 Agora é o quarto colocado Porque a tecnologia Ajudou o jogo a ser mais palatável Então se você gosta de Chuchulo Meu querido Corre pra pegar Aumento of Madness Que ele é obrigação Na sua coleção Na terceira colocação Conan Kickstarter Miniatura Conteúdo pra cacete E um tema maneiríssimo Não tinha como o Conan Não ser bom Porém a primeira edição Das regras meu amigo Ficou muito complicado De entender o jogo O jogo quase não via mesa Era difícil de entender O que você tinha que fazer Mas eles lançaram Uma errata das regras Um livrinho novo Bonitinho E meu irmão O jogo brilha Primeiro porque ele é um erotrash Você rola dado Mas tem que saber Gerenciar os recursos Do seu personagem Pra usar as energias De maneira correta E ser o keeper Nesse jogo Também é muito maneiro Você tem um tablo bacanudo Tem que saber a ordem correta De acionar suas miniaturas Pra poder tomar conta Dos tabuleiros Você não fica só Empurrando miniatura A quantidade de cenários Diversificada A quantidade de personagens Do universo do Conan Também faz esse jogo Querer ir pra mesa toda hora E a Monolith Faz as miniaturas Com a qualidade Meu irmão Que é sacanagem E ele só não tá Numa posição mais elevada Porque tem um esquema dele Que eu acho bem ruim Pra cada missão Que você for jogar Ele diz qual é o personagem Que você tem que usar Na descrição Ele sugere os personagens Mas se você jogar sem eles Vai ser meio complicado De vencer E pra mim Isso é meio broxante Pra quem pegou O Kickstarter Tem uma quantidade gigantesca De personagens E fica limitado Aqueles que foram sugeridos Não fizeram nada Pra mudar isso ainda Então você tem que se adaptar A isso E usar o que ele fala Mas isso não estraga A experiência de você jogar Com um bárbaro E passar o cerão Em todo mundo Na segunda colocação Galaxy Defenders O Galaxy Defenders Sempre ficou entre os cinco preferidos Volta e meia subia Volta e meia e descia E o porquê disso? Primeiro que o esquema De evolução de personagem É bem bacana O esquema de você ir pegando Armas e habilidades E encaixando no seu personagem É bem bacana Mas o que me ganhou no início Foram as cartas de evento E a forma como os monstros No tabuleiro são ativados Cada monstro Tem uma particularidade diferente Tem monstro que corre pra cima Pra dar close combat Tem monstro que se estiver perto Ele se afasta pra atirar Então é um comportamento diferente Pra cada um dentro do tabuleiro Isso joga o nível de estratégia Lá pra cima E sem contar que a temática De sci-fi é bem legal Eu costumo dizer que o Galaxy Defenders É o ex-con de tabuleiro Eu já joguei muito a primeira edição E hoje tem outras expansões Que são bem legais Na primeira colocação Sou o Horden Sorcery Por que que SS Tá na primeira colocação? Porque ele é a versão 2.0 Do Galaxy Defender Que ficou em segundo É do mesmo designer É da mesma editora Só que num ambiente De fantasia medieval E eles foram Aparando as arestas Das regras do Galaxy Defender Pra deixar ele o melhor possível O esquema de rolagem de dados De ativar as habilidades especiais Isso já era muito bom No Galaxy Defender E eles melhoraram No Sword and Sorcery Mas o que que faz ele ficar Em primeiro e não em segundo? O esquema de respawn Que é quando você morre E volta pro jogo No Galaxy Defender Quando você morria Você ficava caído no chão Não saia do jogo Mas não podia fazer mais nada E no final da missão Você era recuperado E voltava pra próxima No Sword and Sorcery Eles criaram respawn points Conforme você vai avançando No labirinto Você vai liberando locais Que se um personagem Morrer lá na frente Ele volta pra aquele ponto E vai pra partida Ah Fabrício Mas aí fica mamata Eu não vou me preocupar Se eu morrer Porque eu vou voltar Aí que você se engana Quando você morre Você perde um nível de evolução Do seu personagem E isso é um prejuízo absurdo Porque durante uma partida Você tem que torcer Pra ver se vai conseguir subir de nível Que se eu não me engano É relativo às soul shards Que você pega durante o jogo Então se você pegar Um monte de pedrinhas dessas Você não vai usar só pra você Você tem que dividir Com o resto do grupo Não só pra upar Como pra pegar habilidade Então morrer Não é uma boa opção Mas se acontecer Você tem o respawn point E volta a jogar normalmente Antes de me despedir de vocês Eu tenho que falar aqui Do Arcadia Quest No vídeo Lá no início de 2017 Eu falei que ele era O meu Dangercrawler preferido E por que que ele morreu E saiu do top 10 Eu joguei mais algumas partidas E cara Vou te ser bem sincero Eu não achei bacana A forma como o jogo Trata os jogadores De uma campanha pra outra Não na campanha Na verdade é de uma missão pra outra Se um jogador For muito bem numa missão Pegar bastante dinheiro E conseguir pegar os melhores itens O jogo não tem nenhuma regra Que ajude quem perdeu a partida Se o cara pegar um monte de dinheiro Ele vai pegar os melhores equipamentos E vai ser quase que impossível Você vencer na segunda missão E isso é bem frustrante Não aconteceu comigo não Mas na campanha que eu joguei Um brother deu muito azar Na primeira missão E depois não conseguiu Se recuperar ganhando dinheiro E tentar fazer pelo menos frente Como os outros jogadores Da campanha faziam Então isso pra mim Estraga absurdamente a experiência Imagina só um cara Ficar quatro partidas Só observando Sem poder fazer nada de bacana Porque numa ele deu mole E não conseguiu dinheiro Tinha que existir alguma coisa Nas regras de campanha Que equilibrasse isso De uma missão pra outra Como muitos jogos Legacy tem Quando o cara perde Então o Arcadia Quest Acabou morrendo Ficando lá pra trás E eu vendi tudo Que tinha do jogo Então rapaziada A gente vai ficando por aqui Muito obrigado Por assistir esse vídeo Coloca aí nos comentários Quais são seus Dengeon Crawlers preferidos Não esquece de correr no Instagram Procurar por AftermathBG E seguir a gente Vai rolar uma promoção De final de ano lá Inscreva-se no canal Curte e compartilha Pra ajudar na divulgação Assiste esses dois vídeos Aqui do lado Beijo Forte abraço E antes do Natal Tamo junto de novo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho